Olá, que tal fazermos uma meia? Esse é um modelo de meia aberto com duas costuras, costuras laterais, não costura numa lateral só, como é o modelo que a gente já fez, tanto infantil quanto adulto. Esse é um modelo ideal pra quem não gosta de costura invisível na ponta do pé, como aquele outro modelo. Ele é um pouco diferente, mas é facílimo de fazer, basta apenas cuidar na hora da costura, ok? Barra, cano. Aqui a quantia de carreiras pro cano, você pode fazer pequena pra uma meia curta ou um pouquinho maior. Ela não é ideal pra uma meia três quartos, por exemplo, uma meia comprida. Ela é melhor pra uma meia de cano curto, mas não precisa ser tão curto assim. Bem, nessa que nós vamos fazer, eu fiz pouquíssimas carreiras, fiz apenas 16, mas poderiam ser até 30, 40 carreiras de caninho, além da barra. Dorso do pé, nessa parte poderiam ser feitos desenhos, trança, listado. Eu vou fazer malha lisa porque é adulto e idoso, e não quer que seja um modelo tão diferente. Mas poderiam ser feitos desenhos nessa parte. Ponta do pé, sola e calcanhar. O calcanhar termina depois da ponta do pé. Por quê? Porque ele dobra... A costura da ponta nessas agulhas laterais que foram remalhadas. E a parte do cano costurada pra dentro. Ok? Vamos ver a meia depois de pronto. Coloquei, então, 68 pontos. Teci 40 carreiras, uma barra, um sim, um não, na frontura. Mas poderia ser feito apenas na máquina, enfim. Faz uma barra. Essa vai ser dobrada. Então, eu fiz na frontura 40 carreiras. Estou trabalhando com a lã 315, então, regulagem 6. Vou tecer 16 carreiras. E vou remalhar 16 pontos de cada lado. E vou tecer 16 pontos de cada lado. Remalhados, então, 16 pontos de cada lado. Vou tecer 72 carreiras dessa altura até a ponta do pé. Pra eu não me perder, zero marcador de carreiras. Nesse estágio aqui, eu poderia começar a fazer desenhos. Essa parte fica sobre o pé. Fica no dorso do pé. Então, um desenho nessa parte equivaleria a ficar na parte de cima do pé. Poderia ser um jacar, um listado, tranças, rendado, o que for. Nessa altura, ficaria muito bonito. Eu vou fazer malha lisa. 72 carreiras. Fazemos a ponta do pé. A ponta, eu vou fazer em marrom. Poderia ser na mesma cor, mas eu quero fazer uma distinção. Eu vou usar uma linha marrom. Porque, infelizmente, pontas e calcanhares são os que mais sofrem a ação do tempo. Eles furam. Então, a linha, ela é mais resistente ao tempo do que a lã. Fiz uma carreira. Carro à esquerda. Vou fazer diminuições internas de um ponto a cada uma carreira. Então, toda vez que eu faço uma carreira, eu diminuo um ponto de cada lado. Até sobrarem oito pontos aqui no meio. Oito agulhas pra trabalhar. 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 Agora, faço duas na base e começo o contrário. Aumento também interno. Eu trago as agulhas. Eu trago as agulhas com transportador de três pro lado e acho uma laçadinha da carreira anterior pra fechar essa agulha vaga pra ela não ficar um furinho. Diminui a cada uma carreira. Aumento a cada uma carreira também. Então, toda vez que eu venho com o carro e faço uma carreira, eu aumento de forma interna. Não posso aumentar na lateral porque ela não trabalharia. Ela faria um defeito a cada carreira sendo aumentada. E também porque aumentos na lateral, nesse caso aqui, ele faria um defeito visível na hora da costura. E nós não queremos isso na meia, né? Eu vou fazendo aumentos até completarem a mesma quantia de agulhas que eu tinha... No início aqui, ou seja, 36 agulhas. . E aí . P. . . M. Tenho 36 agulhas, tiro o marrom, substituo pelo bege novamente. Eu cortei aqui com uma sobra de fios porque ele me ajuda na hora da costura. A mesma coisa no lado de cá eu tiro com uma sobra para a costura. Essa é a ponta do pé. A sola vai ser feita na cor bege, mas uma variação poderia ser listadinha também. A parte de cima do dorso de uma cor, a parte da sola listadinha. 72 carreiras eu fiz na parte do dorso, 72 eu vou precisar na parte de baixo também. Então, marcador de carreiras, já fiz uma. 72 carreiras, tiro o bege e coloco o marrom para fazer o calcanhar. Eu vou fazer meio calcanhar. Sempre a cada uma carreira, eu vou fazer uma diminuição interna de um ponto. Se Ledично, eu vou pegar um graça-liz Seleza a todo o marrom, eu vou pegar dois tantos passos para platicões, Sim, a parte do da todos. E, então, eu vou pegar um garrafo particular para ter risco para esclare. Eu vou fazendo diminuições até sobrarem no centro dez agulhas. Depois, essas dez agulhas serão remalhadas. Dez agulhas. E assim, eu vou fazer o mesmo. fácil e não tem muita complicação na hora da costura invisível muita gente reclama de não conseguir fazer o ponto invisível bem invisível então esse é o modelo que não precisa depender desse ponto apenas o ponto invisível lateral que nada mais é do que pegar duas carreiras de um lado duas carreiras do outro pelo lado direito ou o ponto chuleado também pode ser usado desde que seja pequeno e essa é a nossa meia cheia de fiapos que ajudarão na hora da costura e vamos para a costura e esta é a meia quando ela sai da máquina a parte do cano o dorso a ponta a sola e o calcanhar parece uma gravata mas é uma meia muito fácil de fazer o único detalhe é na hora da costura atenção para colocar a costura no lado certo e vamos costurar ela então para mostrar que também não é um bicho de sete cabeças a ponta a ponta é aquela que nós fizemos primeiro diminuições depois aumento aqueles fiapos que a gente deixa sempre para favorecer a costura é para usar nessa hora aqui porque evita colocar muito nó evita deixar muito nó dentro da meia principalmente na meia que é uma coisa que você sente com bastante o pé tem bastante sensibilidade então posso costurar ele na forma chuleado o que que é o chuleado é pegar o ponto bem na lateral e ir fazendo o fechamento ou posso fazê-lo pelo lado direito duas carreiras para um lado duas carreiras para o outro esse eu vou fazer chuleado para mostrar que também é possível fazer dessa forma e ele fica bem acabado claro que não dando uma distância muito grande entre um ponto e outro né chegando em cima firma e depois eu corto outro lado também ficou um fiapo marrom aqui para favorecer a costura então pegam-se as duas laterais e costura a ponta e aí e aí Reforça e depois corta A outra parte marrom que nós temos, também coloco Que é o calcanhar, eu faço meio calcanhar nesse modelo aqui também Lembram aqueles pontos que nós remalhamos? Eles vão ficar pra essa Eu divido a metade do calcanhar E coloco nesse remalhado aqui, na pontinha do remalhado E também faço em ponto chuleado Ele termina onde nós terminamos o remalhado Então eu tenho que fazê-lo adaptar ali Por isso a quantia do remalhado é calculada justamente Pra essa quantia de Pontos De carreiras que nós subimos No calcanhar E aqui vai ser arrematado Planta e dorso do pé Tem o mesmo tanto de carreiras Então ele cabe ali Outro lado Como eu não tenho... Ah, tem aqui Coloco o fio marrom novamente Por que eu costuro com o marrom? É mais fácil porque eu tenho a costura daqui pra cá E daqui pra cá eu vou fazer com esse outro bege Então não sobra fio ali na No restante da meia E também essa parte Tem que encaixar ali Eu estou fazendo enxulhado Se você quer fazer no lado direito Usando dois pra lá Dois pra cá Também pode ser feito sem problema nenhum Arremata-se e corta Parte de baixo Pego o fio bege Esse eu vou fazer pelo direito Aqui eu já tenho uma meia quase feita É quase pronta Aquele detalhe do aumento E da diminuição Que nós fazemos na parte Do calcanhar E da Ponta Nós fazemos ele interno Então ele aparece Esse desenhozinho bem bonitinho Aqui Na lateral Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá Amém. E aqui temos a meia depois de finalizada a costura. Costura lateral, costura no calcanhar, costura na parte traseira e a ponta do pé. Começando a costura sempre pela ponta do pé e depois o calcanhar, aproveitando aqueles fios que sobram, que nós deixamos de sobra, facilita o entendimento do modelo. A lateral faz depois os dois ladinhos com costura. Também não tem problema se a pessoa vestir a meia do pé esquerdo no pé direito, que a outro modelo que nós fazíamos tinha uma só costura, costumeiramente usada pelo lado de dentro do pé. Mas, quando a pessoa vai vestir e se engana, acaba vestindo ao contrário. Essa é uma meia que eu fiz pra minha mãe. Ela tem o pé mais largo. Idoso, normalmente, tem muita sensibilidade no pé. Pé frio, pé largo, pé que incha. Então, meia de lã é ideal pra esses clientes. Então, mais um modelo que dá pra se fazer. A ponta e o calcanhar eu fiz colorido, mas poderia ser de qualquer, igual, da mesma maneira que foi feito o trabalho principal. Certo? Bom trabalho! Música Música